Ele quer que cada uma de nós esteja nos nossos corações rendidos ao Senhor, sensíveis ao Espírito Santo, porque esse é o nosso dever de estarmos aqui, buscar a Deus. Nada disso vale se nosso coração não estiver voltado para o Senhor. Eu queria que vocês meditassem um pouquinho no hino que eu não trouxe o playback dele, porque eu não achei, mas ele fala sobre a videira verdadeira, que o nosso Deus é todo poderoso. Se você tem algum problema, alguma coisa, cada um de nós tem a nossa própria luta, cada um de nós tem aquela coisa que às vezes a gente fala, Senhor, só a tua mão, meu Deus, faz por mim o que eu não posso fazer. Então pense nisso agora, pense nessa parte agora e ouça esse hino, cante o que você conhecer, esse pedacinho que seja, como uma arma de guerra no mundo espiritual contra esse problema que você está enfrentando, contra essa luta, contra isso que você acha que está difícil de vencer, que está difícil de você aguentar. Fecha os seus olhos e coloque isso diante do Senhor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, Destrói muralhas e derruba fortalezas, Destrói muralhas e derruba fortalezas, Tu és o Deus que cura todas as doenças, Tu és o Deus que cura todas as doenças, Que purifica, santifica e justifica, Se você conhece, canta com o Senhor. Tu és tremendo, Maravilhoso, Vitorioso E conselheiro, Leão de Judas, Tu és a fonte De águas vivas, Tão cristalinas, Que me saciam, E me faz cantar, Aleluia, Eu sou feliz, Em Ti amado, Meu Salvador, Aleluia, Eu tenho paz, Pois encontrei o Teu amor, Alegria, Vida eterna, De louvor, Agora canta, Senhor, O Senhor e a videira, 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 vida, Declare que o Senhor é a nossa videira, 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 vida, Diga a Deus que você é o ramo, Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira, Eu tô ligado na videira verdadeira, Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira, Eu tô ligado na videira verdadeira, Procura, Senhor, Videira, Nós estamos aqui por Ti hoje, Senhor, Videira, 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 Diga de novo, Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira, Eu tô ligado na videira verdadeira, E se liga com o Senhor, Preste atenção no que você está falando, Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira, Eu tô ligado na videira verdadeira, Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira Eu tô ligado na videira verdadeira Proclama isso na sua vida Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira Eu tô ligado na videira verdadeira Eu sou o ramo, Jesus Cristo é a videira Eu tô ligado na videira verdadeira Aleluia, glória a Deus Santo é o Teu nome Jesus Nós queremos estar ligados a Ti, Senhor Nós queremos estar ligados em Ti Que é a nossa pideira, Pai Em nome de Jesus Vive bem o nosso ser, Senhor Conecta do Teu núcleo, Pai Conecta da Tuação, Senhor Derrama sobre nós a Tuação, Senhor Em nome de Jesus, Pai O Deus do Teu Espírito Santo Vem trazer a vida mesmo Sobre cada um de nós, Papai Nós possamos estar firmes na Tua presença Vive, Senhor, no foco, Senhor Que é a salvação, meu Deus Essa vida aqui é temporária, meu Deus Pois nós dependemos de Ti, Jesus Vem sobre nós a Tuação, Espírito Santo Derrama sobre este lugar a Tua glória, Pai Oh, Senhor, toca, Senhor Aquele coração que estiver sensível com Tua presença, Pai Em nome de Jesus não há nada melhor do que a Tua presença, Jesus Nós somos o ramo, Jesus Vive, fica no Senhor que não sejamos galhos secos, Pai Mas sejamos frutíferos, Senhor Vivo, Senhor Que venhamos florescer, Senhor Em nome de Jesus, Pai Tu és a videira verdadeira, Jesus Nós somos filhos Teus, Senhor Somos os Teus ramos Vive, fica no Seus vidas, Pai Em nome de Jesus, Espírito Santo Toca, Senhor Toca em cada coração Em cada problema, meu Deus Em cada local, meu Deus Que às vezes a gente acha que não tem solução Para as Suas mãos, nada é impossível, Senhor Nada é impossível, Senhor Nós estivermos ligados em Ti, Senhor Podemos todas as coisas, Pai Podemos suportar todas as coisas do que Deus tem Porque estamos ligados na videira verdadeira Que é o Senhor Jesus, Pai Glória seja o Teu nome, Senhor Aleluia Continua adorando, Senhor Busca a presença do Senhor É isso que nós precisamos É da presença do Senhor É do Espírito do Senhor É da graça do Senhor Nas nossas vidas É Dele que nós defendemos Procure o Espírito Santo Você não veio aqui em vão Você não veio aqui para ouvir ninguém falar para você Você não veio aqui para encontrar ninguém Você veio aqui para adorar o Senhor Então adora, Senhor Busca, Senhor Busca a presença do Espírito Santo Venha ser inventada a palavra da unção de Deus Aleluia Glória a Deus Ele quer ser transformada Transformada É o que todas nós queremos Quando viemos a este culto de mulheres Nós queremos ser transformadas Aleluia Glória, glória, glória Glória a Jesus Santo, Santo O nome de Deus Aleluia Glória, Glória Oh Iобana Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória Transforma-me De dentro para fora Transforma-me, Senhor Peça ao Senhor pra te transformar Me rendo a Ti Com tudo que eu tenho E tudo que passou Esqueço Vou esquecer Vou esquecer E uma nova história Eu vou viver Eu vou viver Para a Tua glória Aleluia, Jesus O que você quer ser? Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus É isso que você quer ser? Cheia do poder de Deus Então adora o Senhor Aleluia, Jesus Santo é teu nome, Pai Glória a Deus Transforma-me De dentro para fora Transforma-me, Senhor Diga isso Diga isso Me rendo a Ti Com tudo que eu tenho E tudo que passou Vou esquecer Vou esquecer Vou esquecer E uma nova história Deus tem pra você Eu vou viver Eu vou viver Para a Tua glória Eu quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Seja cheia do poder de Deus Glorifica o nome do Senhor Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Seja cheia do Espírito Santo Busca a presença do Senhor Ele está aqui Só esperando você dizer Ah, Senhor Tu és o meu maior receio Tu és o meu maior receio É a Tua presença que eu quero, Deus Aleluia, glória a Jesus Oh, Jesus Eu quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que adora Ser uma mulher que adora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Aleluia, Espírito Santo Vem sobre este lugar Vem, Espírito Santo Sobre as nossas vidas, Senhor Nós dependemos de Ti, Papai Da Tua graça, da Tua misericórdia Vem transformar em todas as vidas, Pai Oh, Aleluia Transforma, Senhor Cada um de nós, Senhor Hoje não podemos mexer Eu quero ser uma mulher transformada Jesus Cada um de nós queremos ser transformada Eu quero ser uma mulher transformada Cante-se Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Você tem que querer Que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Glória a Jesus Fala conosco, Senhor Através da Tua serva, Pai